Primeiro é o seu aniversário, tô sabendo, não é isso? Meus parabéns em nome de todos os que fazem o blog Notícias PT Coche, todos os nossos internautas, esse aqui é o Antônio. Vaqueiro, afamado, corajoso, cria ali do aprendizado do Raimundo Braga, tô sabendo também, de vez em quando ele ensina umas coisas. E esse aqui é o Antônio, Marcio, parabéns, Deus continue lhe abençoando. E hoje você tá organizando esse evento aqui pros amigos, não é isso? É isso aí, Zé, nós távamos fazendo esse eventozinho aí, não é muito grande não, porque devido às condições da gente, mas com pouco a gente tem que agradecer a Deus, né? Aí que eu agradeço a todos os meus amigos que estão recuperando comigo, agradeço também a você que compareceu aqui, e festa de Raqueiro só tem alegria, né? Só tem paz. E é isso que a gente continua pra fazer daqui pra frente, se Deus quiser. Festa do Raqueiro é desse jeito, hoje vai ter uma cavalgada. Você pode dizer pra onde é que for? Vem cá também, mas fica aqui perto de mim. Você só pode me dizer também qual é o percurso que vão fazer, o percurso da cavalgada de hoje? Zé, o percurso da cavalgada que a gente vai fazer, a gente vai sair daqui de Sem Terra, de Nova Jerusalém, vamos por dentro da esperança e vamos sair lá no mar, no posto agrícola, de volta, sai de lá do mar, de volta, vem por dentro da rua, dentro do Pentecoste, e volta pra cá novamente, pro Nova Jerusalém, pra cá tem almoço aqui. Nova Jerusalém. Então o vaqueiro chega de manhã, já começa a falar, já com a merenda reforçada. O vaqueiro chega de manhã aqui, é assim, ele chega, toma um café da manhã, tem um caldo, tem um bolo, tem o que ele quiser aqui. Aí, na rota, final da cavalgada, que tem um almoço pra eles. Pronto, tá certo. Rapaz, primeiro, assim, eu quero lhe parabenizar pela iniciativa, dizer que não é fácil fazer um evento como esse aqui, só com os amigos, não é brincadeira. Eu sei que as dificuldades existem, mas o maior é Deus. E quando o camarada tentar lhe derrubar de alguma forma, Deus vai lhe puxa pela mão e diz, esse é que eu quero pra continuar esse trabalho. Então, meus parabéns, feliz aniversário, e Deus lhe abençoe sempre, e continue nessa luta, defendendo a nossa cultura e fazendo o que você gosta. Obrigado, Zé, eu agradeço a você de coração, e é assim, eu prometi de fazer isso aqui, e outra coisa, a festa aqui não é minha não, a festa é dos amigos, só aquilo. Porque grande eu tenho um amigo de mais, graças a Deus. Tem uns que não gostam de a gente, mas procuram só derrubar, mas Deus é mais, e a gente estamos aí, se Deus quiser com meus amigos que estão me ajudando, está dando tudo certo, graças a Deus. E vai ter uma entoadazinha e tal, conta aí, vai lá, você desenrolado, vai lá, uns garcinhos aí, um negócio. E aqui pra nós encerrar, que nós vamos já dar início da saída da carvalgada, e eu vou convidar aqui toda a raqueirama que está presente aqui, pra nós já selar aqui os cavalos, pra nós partir, pra nossa carvalinhada. E aí, ô, alô, alô, aqueirama, vamos cavalos selar, vai começar a carvalgada, e vamos participar, que aqui é a festa dos amigos, e agradeço de coração que estão em primeiro lugar. O meu agradecimento eu peço a Nossa Senhora Agradeço o Zé da Lera, homem duro e é da hora Homem duro competente, que é da face da terra Que é da vulta e estoura Olá galera, olha que eu tô aqui, olha com quem que eu tô aqui Tô com o meu amigo Raimundo Brega, meu fim Pensa no... Peguei o homem aqui com o cabo na boca e a boca no caldo Pensa no vaqueirão de matelado Experiência acumulada, coragem de correr atrás do boi no mato Tenho não, viu, meu fim Raimundo Brega, e hoje tem a cavalgada dos amigos, né rapaz? Aqui, organizada pelo Toim, pela galera aqui, os amigos, né? E você tá dentro? Meu amigo, eu sempre... Sempre eu cheguei em Pentecoste pra fazer o que eu gosto Eu cheguei em Pentecoste nela de 60, já cheguei em vaqueiro Já chegou em vaqueiro? Já cheguei em vaqueiro em 60 Tu tem quantos anos, mano? Agora vai me aposentar de novo, mano Zé, eu tô fechando em 74 Ah, é um menino Mas tu ainda dá uma carreirinha ainda, de aí quanto? Rapaz, nem que cê é com medo, eu dou Raimundo Brega, esse é o cara aqui, mano Quantos anos de vaqueiro já, mano? De vaqueiro, eu tenho 61 anos de vaqueiro Comecei com 12 anos 61 anos de vaqueiro? É Já botou muito gado aí com as patas pra cima Rapaz, eu fui um vaqueiro pequeno, mas nunca tive medo de tamanho de boi Do jeito que tinha esse, eu ficava ao lado dele Se não ressesse no dia, eu interagava com a noite Até quando eu renciei ele Mas sempre fui assim Fui o vaqueiro do mato De responsabilidade E a carreira que o bicho dá no mato Que é chegar a garçom, a cabra e fecha O cabra tem que ir atrás, né? Pronto, Zé O cabra que se acostuma a correr no mato É nem conseguir um carro na estrada Tá brincando, né? É brincadeira, é uma brincadeira Pra quem gosta e sabe fazer Eu fui um vaqueiro do sertão Daqui do Ceará, do Piauí, do Maranhão Eu fui um vaqueiro pra onde eu passei Eu fiz a minha obrigação Como um homem de fazer Seu vaqueiro de responsabilidade E ir pro mato pra trazer o boi De qualquer jeito De mascarar, de cara limpa Hoje tá diferente Nós estaríamos na máscara Hoje tem que ir lá no mato De ir um carro buscar, não No nosso tempo nós estaríamos pro curral Na frente do cavalo E principalmente quando tinha aquele período Ainda da vacina Da marcação Eu fui sempre Eu fui um vaqueiro Veterinado Da casa Da fazenda Do dono Do pai Do Patrão do vaqueiro Que o vaqueiro é o veterinado Da casa do fazendeiro É Eu nasci no boi Eu ferro Eu cheguei ao pé da vaca Tirar bezerro De dentro dela Eu fazia o que eu fiz Os vaqueiros por aí Que hoje em dia tem só Moram na cidade Andam no carrão E tal Mas eu acho que ele não Acabando não faz um negócio desse não Vai? Nunca Hoje nem o veterinário Nós não temos mais no nosso lado Nem o veterinário O pessoal só sabe estudar Nunca vai operar um boi Nem um cavalo E nem um boi Nem uma veia Quando pensa que não É um veterinário Quando você chama ele pra fazenda Ele não sabe nem Se a reação é pra aplicar no muço Ou se é na veia Ele não sabe É O negócio é brabo, né? E eu sei E eu sei, eu sei Aí manda pra cá Pai, você tem muita história pra contar O Rui, você mora ali na fazenda Belém Tem um descendente Quantos vaqueiros você gerou? Ei, Zé Eu cheguei O meu filho Eu tenho Eu tenho seis homens Tudo são vaqueiros Tudo são vaqueiros Tudo são vaqueiros Meus meninos Tem mulher vaqueira Tem mulher vaqueira Minhas filhas De troféu na casa dela Se ajudou Se for pra você ajudar Pegar um boi no mato Ela vai lhe ajudar Bota o boi Pé de morão E isso é um predilégio que eu tenho Você vê, hoje nós estamos aqui Hoje, 22 Do 12 de 2019 Nós estamos aqui hoje Comemorando É o ano de um raqueiro novo Que nós temos ao nosso lado Amigo Filho de amigo E a família raqueiro Onde você chegar Você vê que é grande É É uma família grande Unida De Assim, de qualidade E o aniversário antes do dia? É o Antônio do Nonato Aqui, o Antônio É, o Antônio Raqueiro do Carrasco também Raqueiro do Carrasco Esse é bom Esse é um dos bons Que nós temos hoje Até porque ele é mais novo Do que eu É Até porque ele é mais novo Mas a experiência Ele sempre fica ao meu lado Perguntando como é que é Olha aí A experiência É Prazer Irmundo Braga Valeu, obrigado aí Pela entrevista É Você é um cara que eu quero bem Ele admiro Pela sua coragem Pela sua garra E você ser um cidadão Um homem sério Mas não deixa as nossas raízes morrer Não pode Autêntico vaqueiro Vamos dizer Eu sempre Me orgulho de ser vaqueiro Meus filhos são vaqueiros Todos são acreditados São respeitados Porque Respeitam o que é seu Só assumo o lado deles E E eu quero dizer a você Primeiramente agradecer a Deus E hoje na minha idade Eu estou no meio de um evento Como eu hoje aqui No meio de uns amigos vaqueiros E agradecer também você Que está no meio de nós Um pentecostense Que acompanha Os nossos eventos Da cultura Zé, você É o único que acompanha Não tem outro de pentecoste Só você, Zé E agradeço a você Ele dê a sua saúde E a sua boa vontade Que você sempre teve Obrigado Pai Raimundo Braga É isso Só o filhão Como é o nome desse daqui É o que, hein? É o negro da rua Hã? O negro da rua O negro da rua Acaba estar dizendo Que era o tranca-rua Mas Ele não está ali também Mentira, mentira É o corpo com medo da rua Com medo das negadas Não bater É, olha o tamanho do Tamanho do carro Sim, mano E aí, uma coisa Mora, mora onde? Mora na barrinha ali Na barrinha Do Nivanejo Baqueiro, rocairo É, moro lá É Fica com a água A gente toma um Aí dá certo o negócio Dá certo o negócio Vai derrubar o bui? Só na panela Só na panela No prato É Tá cozidinha ali O pá pra dentro Olha aí Valeu, camarada Valeu